Havia treinadores e pessoas que me diziam, olha, tu nunca vais conseguir chegar àquele patamar que os teus colegas estão a chegar porque tu não tens força no teu braço direto, só tens força num braço. Havia vezes que aquilo entrava-me e eu ficava triste, não é? Eu comecei a ver o que era a natação da pepada, comecei a ver que meninas que tinham problemas parecidos com os meus conseguiam alcançar resultados muito bons na natação. Então se elas conseguiam, porquê que eu também não conseguia? O meu nome é Renata e sou a nova embaixadora da X-Shock. Eu nasci com uma má formação no meu mesmo superior direito. Então a natação começou desde os meus dois anos, por recomendação médica. Comecei a gostar muito de nadar. Ao início era um bocado difícil, como eu nadava com os meus colegas que não tinham qualquer tipo de eficiência, eu sentia-me que estava a um nível mais abaixo. Depois, como surgiu esta ideia da natação da pepada, comecei a interessar-me mais e foi aí que deu-me um clique e eu queria treinar para conseguir ser sempre melhor. Fiquei convocada para representar a natação paralímpica Portugal nos Jogos da Juventude Europeia, na Croácia, no qual ganhei quatro medalhas de bronze e uma de prata. Em 2018, consegui alcançar uma medalha de ouro na minha prova, que é um 100 metros brusos nos Jogos da Juventude Europeia em Itália. E agora estou com os olhos postos nos Jogos Paralímpicos. E sem dúvida que a natação é tudo para mim. A água é como se fosse a minha casa, digamos. Podemos fazer aquilo que mais gostamos, independentemente das nossas limitações. Somos nós que impomos o rumo à nossa vida e a vida tem um propósito maior, que é ser feliz. Por isso, never give up!